Hoje eu convido você a rezar comigo essa poderosa oração de São José Maria Escrivá. Que São José Maria Escrivá interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria. Sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar a Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a igreja, o romano pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedem-me, por intercessão de São José Maria, o favor que hoje vos peço. Peça-se a graça. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e confio e espero pela intercessão de São José Maria Escrivá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.